e ao vivo direto do estúdio do TV com Arial fala com a gente hoje o candidato a vereador que é presidente da ACCB da Associação Comercial do Conjunto Bandeirantes a famosa Merck a querida Merck aquela comunidade tão tão querida ali em Jacarepaguá eh Paulo Ciro que é pós-graduado em administração pública é pai avô empresário evangélico e pedagogo acima de tudo é um é um cidadão carioca por natureza eh ô Ciro tô olhando aqui a sua página do Instagram e eu tenho visto que apesar de você ser oriundo da segurança pública de ser um policial aposentado a sua página fala mais de educação do que segurança eh que é um pouco fora da área que você sempre atuou que você ficou conhecido que você foi trabalhou com Romário trabalhou com Crivella trabalhou com vários políticos famosos né políticos bem que isso pela sociedade e por que que hoje o viés é mais educação do que a segurança? É boa tarde Raul muito obrigado aí pelo convite né e uma excelente pergunta né porque na verdade as pessoas a maioria que me conhece sabe que eu sou um policial militar reformado né e pouca gente sabe que eu sou um pedagogo um pós-graduado em administração pública como você falou e pós-graduando em ciências políticas que não não consta ainda aí no 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 Instagram né Ralf e e a a o meu entendimento é que a a educação ela te leva a cobrar isso tudo com sabedoria você na educação tu vai cobrar a a saúde você vai cobrar a a segurança pública e como já é é fato de todo mundo conhecer o meu tempo aí como você falou com o senador hoje né que é o senador Romário na época do do futebol Edmundo Sandra de Sá Bebeto é o currículo é grande dentro da área sempre requisitado grande grande nessa área então eu gosto mais desse meu lado do professor né por isso que tá aí essa essa parte e ser uma pessoa muito apegada à família também né é muito apegada à família né se e vem de família isso né Ralf meu pai era era muito ligado a gente minha mãe então a gente tinha uma família muito grande na favela eu nasci no Morro do Cajueiro fui criado no Morro do Amendoim lá em piedade né então nossa família era grande como a família que vem vem de fora do rio né do do imigrante e a gente sempre foi muito muito ligado né uns aos outros e aí o de pai para filho né eu eu herdei do do meu pai então se você 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 começou a estudar depois que se aposentou e resolveu voltar para onde era a sua origem ali na Merck hoje você tem uma vida bastante estável e o que te motivou sair dessa essa vida estável para ser candidato novamente é você que já teve uma localidade teve quase oito mil votos sim 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 é na verdade eu é a vida tava era monótona não era só tranquila não né vida de aposentado é monótona né e a Merck atravessava uma um problema muito sério de de na área de segurança é pública né e a gente faz amigo por onde passei graças a Deus eu fiz muitos amigos né e como fiz na Merck e aí fui convidado né pra pra assumir a associação presidente estava lá coado né como a maioria do Rio de Janeiro hoje tá coado por por algum tipo de de marginal e na verdade é o que tava acontecendo na na Merck né e a gente como conhece muita gente é entramos nessa associação com poder público é de uma melhorada nessa nessa segurança da da Merck na época a gente instalou uma uma base da guarda municipal dentro da Merck na minha posse eu tive graças a Deus é o prazer de receber a doutora Marcia Julião o doutor Júnior que era o o da Draco eu recebi o doutor da Polícia Federal doutor Alcides o muito amigo né então é a gente foi da Merck de botou a malandrade pra correr vamos dizer que sim é deu uma deu uma moralizada na na causa por isso que eu eu vou por os comerciantes foi bom né que deixaram eles eles falam deixar de pagar aquele pedágio é eles falam isso hoje né e eu cheguei na Merck um apartamento tava custando 120 mil hoje ele tava 250 260 mil então deu uma valorizada no que a gente vem fazendo a iluminação da 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 Merck. Quadra, né? Aquelas quadras. Aquelas quadras, campo sintético. Agora nós estamos... Ali é um lugar gostoso de se viver, né? Muito, muito. A comunidade, todo mundo se conhece. Todo mundo, a maioria da Merck mora 50, 30, 40 anos. A Merck é um lugar muito, muito bom. A gente fala até que é uma ilha hoje dentro de Jacarepaguá. Dentro do que Jacarepaguá vem vivendo, nós temos nossos problemas. Mas ontem teve até uma matéria na televisão a respeito dos roubos que estão acontecendo na Merck. Mas é roubo de telefone. Para quem não estava acostumado a ter nada na Merck, hoje está chamando muita atenção. Nós temos lá o comandante do batalhão. Ele tem ajudado. Mas a mancha criminal da Merck é menor do que a maior parte de Jacarepaguá. E o efetivo do 18º batalhão, né? Ele está bem reduzido. Então, é... Cobertor que você puxou do pé para a cabeça, descobriu o pé, puxou a cabeça, descobriu... Então, é um negócio que está difícil. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Nós agora implementamos lá algumas câmeras de segurança, de filmagem. Colocamos seis câmeras. O último assaltante que teve lá de moto, esse rapaz que roubou, nós conseguimos identificar a moto, ele. Já levamos para a delegacia. Sabe que eu estive em Dubai e lá diz que é a cidade mais segura do mundo. E você não vê policial na rua, só vê câmera. É isso aí. É câmera para todo lado. É isso. A melhor maneira de prevenção é essa. É isso. Ralf, eu tive uma oportunidade de falar com o ex-comandante-geral da PM, muito meu amigo, coronel Henrique, e eu fiz uma observação para ele, porque em 2011, 2001 foi o atentado, e em 2011 mataram o Bin Laden, e foi no drone. Então, eu não entendo até hoje por que os drones não estão patrulhando as nossas vias, que são as mais perigosas do Rio de Janeiro, a Dutra, a linha amarela, a linha vermelha, aquela transolímpica, não, a que roubaram todas a iluminação que liga Itaguaí, eu sempre esqueço, o arco metropolitano, né? Então, por que ainda tem que ter o ser humano fazendo isso, né? Se a gente não tem esse efetivo... Ali, por exemplo, são quilômetros e quilômetros... Quilômetros e quilômetros. Que roubaram todas as placas e ninguém viu quem roubou. Ninguém viu, ninguém viu quem roubou. E você, o mundo, né? Você teve Dubai, é o lugar mais seguro do mundo por causa das câmeras, né? Lá eles não têm essa guerra que nós temos dentro do Rio de Janeiro, que é uma guerra civil, né? Lá você deu um dedo no trânsito, meia hora depois está chegando a multa no seu celular. É isso, eu tive um amigo que cuspiu um chiclete, né? Estava com um chiclete, cuspiu no chão e quase foi preso, porque foram pegos pelas câmeras, né? E fica difícil de entender por que a polícia ainda não tem esses drones patrulhando, né? Tem uma televisão que tem aí um helicóptero, né? E aí você vê todos os bandidos correndo. Porque ninguém quer fazer o crime sem identificado. O cara, ele não quer ficar portando um fuzil e que saibam que ele é o bandido que está portando o fuzil, né? Então tem uma televisão que faz aí umas filmagens antigamente... É mais fácil abater um helicóptero que um drone, né? É isso aí, né? Mas a distância, você tem drones muito pequenos, né? Com estabilizadores de câmeras aí no primeiro mundo, né? E a gente gosta de imitar, a gente não é o caso, né? Mas o brasileiro que gosta de imitar os americanos, né? Já podiam estar com esse drone, né? Até fazer isso publicamente. Segurança pública. Israel, Israel também. Isso, né? Por que a segurança pública ainda não usa os drones a nosso favor? Vendo que os bandidos agora estão jogando granada em outras comunidades de drone. E a polícia não tem um drone para patrulhamento, né? Porque eu, como você falou, eu tenho 38 anos na Polícia Militar. Então quando eu vejo hoje o policial falar que ele ainda entra dentro de uma comunidade sem saber o que tem numa comunidade atrás de um muro, né? Porque eu não tenho um drone, não tem nada que diga para ele. Ele tem que baixar, diminuir a silhueta para não ser alvejado, né? A gente fica vendo essas trocas de tiro no horário escolar, porque você só pode entrar às 6 horas da manhã e a criança está saindo para o colégio, né? Então, um drone, ele ia te dizer, o Rolf está portando um fuzil, um AK-47, está de gravata amarela e entrou na casa tal. Então é um negócio que não cabe na minha cabeça. Sinceramente, o homem indo à lua, o homem acabando com o Covid. Poderia se poupar vidas, né? Muitas vidas, muitas vidas, né? As próprias guerras, hoje você vê que morre mais civil que militar, justamente por causa da tecnologia, né? É isso. Militar quase não vai mais para a guerra. É, e aí você entra num outro assunto, né? É que eu discuto muito, de falar que o cidadão tem que andar armado. Eu sou um totalmente avesso. Inclusive, emendando, já vamos conversar sobre a questão da Guarda Municipal, que é uma pauta aí que tanto a direita como a esquerda se debaixa o tempo todo nessa questão do armamento da Guarda Municipal, se é a favor, se é contra. É, a Guarda Municipal não foi criada para ser armada, né? E eu, o cidadão, eu vou voltar para o começo, no cidadão, a gente acaba na Guarda Municipal, né? O cidadão armado. Aí as pessoas me perguntam, Ero, por que que você é contra o armamento do cidadão? Por que eu tenho 38 anos na polícia? E você que está vendo a gente, anota o que eu vou falar. Vai lá no INSP e veja o número de policiais que morreram em combate e o número de policiais que morreram de folga. É um percentual de 90 a 10, 85 a 15, porque o policial hoje, a maioria deles morreram de folga. Se o policial, que é um cara, que está treinado, ele está ali acostumado a ver o perigo iminente, tu imagina o cidadão, né? Então, esse policial morreu porque acharam a arma dele no assalto, né? Por que está armado? Mata que é policial, né? E o cidadão, você imagina como é que seria. E a Guarda Municipal... Isso é importante, isso é importante dizer, porque ontem mesmo eu estava numa festa e tinha um rapaz lá com o braço torto assim. Eu falei, cara, o que aconteceu no braço desse cara? Ele falou, rapaz, esse cara é um grande policial civil, pegou o traficante, pegou não sei quem, pegou não sei quem, e estava no ônibus com a arma dele, o vagabundo de fuzil. É isso aí. Viu que ele estava armado e deu no braço dele. O braço dele ficou pendurado, assim. É isso, e você vai ver, o policial hoje, ele tem uma pistola dentro do carro. Eles estão assaltando de fuzil, então não dá tempo nem de guardar, jogar fora, né? Então é um negócio que não cabe na minha cabeça. E a Guarda Municipal, como ela não foi criada para isso, né? Então eu não vejo hoje, não sou a favor da Guarda Armada. Hoje eu acho que não tem espaço para a Guarda estar armada dentro da função da Guarda. Eu acho que o Guarda Municipal está preocupado muito mesmo com o plano de carreira dele, né? Que ele nasce guarda municipal, Deus me perdoa aí a comparação, e morre guarda municipal. Então ele quer galgar, igual a polícia, o carro, o sargento. Não, ele não tem um plano de carreira. Com o exército, com o São José Mário. Em lugar nenhum. Então ele tem que estar muito preocupado, com os que eu converso, estão preocupados em saber do salário dele, em saber o plano de carreira dele, né? O que acontece é alguma coisa com esse cara. Ele entrou 10 anos, 15 anos, 20 anos, o cara continua a Guarda Municipal, né? Então eu não vejo hoje, hoje, não seria uma prioridade, até num mandato possível, não seria uma briga minha para armar uma Guarda Municipal. E sim, é cuidar do plano de carreira do Guarda Municipal. Esse seria o meu foco, né? Ô Círio, só mais uma dúvida que a gente tem. Você era amigo pessoal do Crivella, tinha uma relação muito boa com o Crivella. E agora o Crivella não é candidato, já declarou apoio, até eu acho que o Eduardo Paes, salvo engano. Mas você que vem da segurança pública, geralmente o pessoal da segurança pública gosta de pesado, gosta do bolsonarismo e está apoiando o Ramagem. E você está apoiando o Eduardo Paes. O que te motivou a apoiar o Eduardo Paes? E por que você não apoia o Ramagem? O Ramagem é um negócio muito estranho o que acontece com esse delegado, com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal. Eu tive vários amigos, Julinho, Dordôs, Abreu, Montanha, tive vários amigos na Polícia Federal. Ajudei a descer, prender o cara que matou o Polícia Federal na Rocinha. Então, o Ramagem é um... Na história, eu nunca vi, nunca vi uma pessoa que fala de segurança, igual o doutor Ramagem fala, que vai melhorar o Rio com a segurança, que ele combateu e não sei o quê, deixar o patrão dele tomar uma facada, porque ele estava no dia da facada. Não é isso? E esse cara hoje, ele não conseguiu, ele não conseguiu tomar conta do patrão dele, que estava ali fazendo lá o comício dele e tomou uma facada. E como é que ele vai tomar conta do povo se ele não conseguiu tomar conta de um? E eu vejo o Eduardo, ele tem várias qualidades, e a que eu mais gosto é que ele é destemido. A gente tinha uma bagunça de vans aqui no Rio de Janeiro, que ninguém entrava nas vans, porque tinha dois lados criminosos nas vans. E o Eduardo chegou e moralizou aquele negócio das vans. Hoje, hoje, nós já estamos vendo o Eduardo combater esses prédios. Ele entra na milícia, no comando, não sei aonde, no terceiro, ele entra em qualquer lugar, está quebrando tudo. Então, eu tenho... Ele é um grande administrador, todo mundo sabe disso, é um apaixonado pelo Rio, igual a gente, mas ele é destemido. Então, eu vejo no Eduardo, que ele deixou muito bem claro o que faz a prefeitura e o que faz o governo do estado. A polícia é do governo do estado. Então, eles ficam cobrando o Eduardo segurança pública. E o que ele faz para ajudar a segurança pública? Ele já deixou isso bem claro. Ele ilumina, ele deixa as ruas, o asfalto para a polícia poder chegar à iluminação pública. Então, ele tem feito a parte dele na segurança pública, o que cabe a um prefeito. Porque o que cabe combater essa criminalidade é o governo do estado. E aí, eu vejo o doutor falar que vai fazer, que prender o que fez. Realmente, eu tenho 38 anos, eu conheço vários outros delegados na Polícia Federal, eu nunca tinha escutado falar do doutor, a não ser que ele fazia a segurança de um candidato que tomou uma facada, depois ele vira o chefe da ABIN e depois ele é o candidato no Rio. Eu, eu fiz a segurança de várias pessoas, como você falou. Nunca nenhuma deles tomou um tapa, né? Nunca tomou um tapa, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que se eles tomaram um tapa, é chato. E o Romário é chato, né? O Romário gosta de preguiça. É, o Romário é... É, é, é. Igual a doutor Mundo. É isso, eu não tenho coisa de mundo. O Romário, Júnior Baiano, né? E nenhum deles tomou um tapa, né? E se eu tivesse um deles tomado um tapa, eu teria sido demitido. Eu não teria sido promovido, né? Só cabe isso na cabeça do doutor Ramage. Só aconteceu isso com ele. Ele é fenômeno. É, eu vi, teve um crime semana passada, que o segurança entrou na frente e morreu. Você seria desse tipo, podia estar na frente? É. Ou você faria sempre a precaução antes? É, é claro. Primeiro que faz uma varredura, né? E tu, já vai, você não anda sozinho. Tem uma técnica, né? É, tem uma técnica. Você faz uma varredura, você analisa, né? Quando um cara, num calor de camisa comprida, chegaria perto do Romário, ou do Itimundo, de quem eu tivesse do lado, o cara está de camisa de manga comprida. Ele está com um jornal debaixo do braço, né? Num calor. Ele está totalmente de fora do padrão. Ele nunca ia chegar perto do meu patrão na época. Nenhum deles. Não ia chegar em nenhum deles. Ele não teria condição de chegar. Porque antes de qualquer coisa, ele já estava sendo enquadrado, tomando uma geral, né? Por que que está de camisa comprida? O que que tu tem na tua mão? Nenhum. Então, a gente tem uma visão, né? De segurança, né? Então, é por isso que o Sou Eduardo Paes, né? A educação, Ralf, é a solução do problema de verdade, né? Ela não é as falácias que tem por aí, né? De, ah, vamos prender, vamos matar. Eu escutei um ex-governador, tirinho na cabeça, né? É isso, é. É onde acabou, não tirinho na cabeça. É onde acabou. E você pergunta a eles, vocês têm coragem de dar esse tirinho na cabeça? Não, eles tinham só a retórica, né? De ficar dizendo que tinha que dar o tirinho na cabeça. Não, a gente tem que criar emprego. Nós temos que investir na educação, como fez o Leonel de Moura Brizola, né? A criança, igual, está sendo feita agora, né? E esse tipo de discurso é um mau exemplo, né? Porque ele instiga o cidadão a achar que pode falar a mesma coisa. Pode, isso, isso, isso. E aí você vê esses abusos que acontecem às vezes, né? É isso, é. Que agora tem diminuído, né? É, verdade, né? O governo é outro, tem diminuído. É verdade. É porque o exemplo faz a multidão seguir, né? Sim, sim. E, Ralf, eu hoje, né, eu vejo... E é outra coisa que me causa muito desconforto, né? Tem hoje um programa no governo do Estado da Polícia Militar, né? Alguma coisa presente, cidadão presente, não. Polícia presente, Estado presente. Alguma coisa que a polícia tem, um projeto que a polícia tem, né? E um projeto que deu certo, né? Ele dá certo, esse projeto. Eu vou lembrar o nome até a gente acabar, né? Mas é um projeto que é para rico, né? Então, aqui, por exemplo, a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca tem o... Segurança presente. Segurança presente. Segurança presente. São duas coisas que me revoltam no segurança presente, num projeto que deu certo, né? Primeiro, porque só rico tem esse projeto, né? Só as associações comerciais fortes que bancam esse projeto. Muito bom, né? Esse projeto. Mas a gente tinha que socializar esse projeto, né? Eu sou o Barra Shopping, eu sou a cirja, né? Aqui da Barra. Eu vou bancar esse projeto. Mas esse projeto, ele tem que ter um braço para dentro do Rio das Pedras, para dentro da Barrinha, né? Por quê? Porque lá eles não conseguem pagar, né? E aí a gente não tem esse policiamento. Eu estou te falando isso porque a Taquara tem a Taquara presente, né? E a gente já pediu para dar uma passada dentro da Merck, né? Esse projeto. Porque a Merck a gente não consegue, os nossos comerciantes, pagar. Então, esse pessoal que paga, né? Que é um projeto realmente que deu certo, está dando certo para quem tem dinheiro. Ele tem que ser estendido para quem não tem o dinheiro, né? Está em Jacarepaguá, a associação de Jacarepaguá consegue lá pagar. Então, eles tinham que estar dentro da Merck, eles tinham que estar dentro da granja, né? Eles tinham que estar dentro do brigadeiro, né? Em outros lugares. Eles deveriam ser levados para outros lugares. Então, esse projeto, ele é tipo uma parceria público-privada, né? É. O Estado dá uma parte. Isso. E a... É. Sem, sem, né? E as associações dão outra parte. Isso. Não, a associação banca. Ele banca o projeto. Muito, eu volto a falar, é um projeto que deu certo. Mas ele podia dar mais certo ainda se ele atendesse quem não pudesse pagar esse projeto. Eu tenho na Merck hoje, né? Nós temos lá 3.680 apartamentos, 96 blocos, quase 14 mil moradores. Nós somos maiores, a gente administra uma cidade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, maior do que 10 mil cidades dentro do Brasil. Dentro do Brasil, né? Então, essa segurança presente aí do governo, ela podia dar uma olhada na Merck, né? Ou dar uma passada pela Merck, porque a gente não tem condição de arcar com essa despesa, né? De pagar o segurança presente. Então, o que a gente pede também é que isso alcance aquele que não possa pagar. E a outra reclamação que eu tenho, Ralf, no meu tempo de polícia, isso é um clássico de quem já passou, nunca esse projeto estaria na mão de um paisano mandando num policial militar. O coronel Duran, a Nani, a minha H, esses homens antigos que marcaram a polícia militar, coronel Príncipe, né? Então, nunca eles iriam admitir um paisano, um secretário de governo que não entende de polícia. Todo mundo acha que entende de segurança pública. É igual eles gostam de se meter na educação, né? Tem um monte de pitaco na educação, né? Mas a gente tem que perguntar lá o professor o que está faltando, né? Então, hoje isso está na mão de um paisano, né? Que manda na polícia e faz política, porque isso é para fazer política. Não é para fazer simplesmente a parte de segurança pública. Então, essas duas coisas, né? Eu tenho certeza que num futuro próximo, porque a reclamação é muito grande, de vários lugares que não conseguem implementar o presente, o projeto que deu certo, né? Que só dá certo para bacana. Eu não consigo hoje ter esse policiamento de segurança. Eu não... ...taquara toda. Então, você tem uma viatura, né? Que é humanamente impossível, né? Ela tomar conta disso tudo. O que é onde eles podem... E o sistema também, se ele for fazer uma ocorrência, ele perde o dia. É isso? Não, pô, isso aí, o cara ficou... Então, é, se só tem uma patrulha, pegou uma ocorrência, acabou. Acabou, acabou. O sistema é muito complicado. Ele fica o tempo todo... Ele fica até dar o testemunho dele, os ladrões lá fora ficam à vontade. Porque não tem mais o patrulhamento dele. E você vê, a gente está querendo fazer uma... Pensa hoje em unificar informações, né? Aí, a gente tem um comando da UPP, nós temos um comando do segurança presente, temos um comando do batalhão. Se isso é centralizado, eu tenho certeza que o coronel, ele do batalhão, ele ia saber o time que ele tem dentro da UPP. Porque, às vezes, ele nem sabe o que tem da UPP, né? Porque é um negócio que foge do controle dele. Não, isso é a UPP. Dentro de uma área, né? Do batalhão, você tem uma UPP e tem uma segurança presente. Né? E o comandante do batalhão. Se isso tudo está na mão do comandante do batalhão, né? Ele está falando, pô, esse é o meu setor Charles, que é o que me cobre lá, né? Ele saiu, está numa ocorrência, eu vou mandar o segurança presente passar lá agora, é dar... Mas ele não consegue, porque não está nesse comando dele. Então, hoje, em vez de unificar, nós estamos separando, né? Essa... Mais ainda. Mais ainda. E já tem a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. E que não tem, a gente não tem essa interligação, né? O Ministério Público e tal, você... Ninguém dá informação... Isso aí que não entende, mas funciona no Brasil, né? É verdade. É uma polícia, é uma polícia só. É verdade, é muito difícil, porque vai também no ego do policial, né? Do quem está mandando, né? Mas, irmão, hoje nós temos três secretarias. Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública. Eu, na minha ignorância de 38 anos de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu fico querendo entender o que faz essas três secretarias, né? Porque antigamente era o comandante do batalhão, da PM, o comandante do bombeiro, o chefe da Polícia Civil e o secretário de Segurança, que determina a ordem da secretaria... Da polícia, das polícias e do corpo de bombeiro, né? Não, bombeiro não. Das polícias, né? O bombeiro é a defesa civil, né? Então, hoje não, pô. Hoje tu tem três secretarias. Você consegue subdividir a segurança do Rio de Janeiro, né? E a gente fica perguntando, quem é que manda, né? Quem é hierarquicamente, né? Como é que faz isso? Hoje eu tenho conhecimento, eu, pelo esse tempo todo de experiência, o doutor Vitor, né? O delegado federal, que é o secretário de Justiça, né? Pô, é um grande policial, tem várias e várias ocorrências que logrou êxito, como a gente fala, né? É um cara muito antenado, é um cara que sempre pensou em tecnologia. Eu conheço um pouco da história do doutor, né? Eu não conheço nem o comandante-geral da PM. A gente tem que marcar um outro bate-papo para você contar só as histórias, né? 38 anos de polícia, tem muita ocorrência, né? Tem, tem, tem sim, tem sim. Então, tem umas coisas que ficam difíceis de entender, né? E a gente chama o Rio, né? Infelizmente, nosso tempo aqui da tv.com areal e do jornal Última Hora Online está chegando ao fim. Mas a gente tem um carinho especial pela sua pessoa e pela comunidade da Merck, principalmente. Deixa uma mensagem final, então. Sei que já teve oito, meu vosso quer voto para a Cacete. E agora, acho que com esse todo o trabalho que você desenvolveu, a tendência é melhorar, né? Sim. Então, deixa um recado final aí para toda essa comunidade, toda essa cidade da Merck e todo o Rio de Janeiro, né? Que você é conhecido no Rio todo. Graças a Deus. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer o teu convite, agradecer a minha família, principalmente, hoje, a minha mola que me impulsiona, que é a Manuela, minha neta, né? É, agradecer muito a Deus por estar, né? Podendo expressar, né? Alguma coisa. E o pessoal de Jacarepaguá, que me conhece, já escutaram falar. Eu quero levar o projeto que a gente vem executando dentro da Merck, né? Para dentro de Jacarepaguá, para dentro de Piedade, onde eu tive o prazer de morar há vários e vários anos, né? Na minha comunidade lá do Morro do Amendoim. Então, a gente faz um trabalho interligado com a segurança, escutando a nossa população, né? Então, é muito de interação, né? Eu entendo que a gente pode até chamar os nossos moradores que têm a mesma responsabilidade de presidente e tal, e mostrar o que está dando certo, a gente conversar, né? E aplicar em outros lugares. Então, eu sou candidato a vereador, né? E pretendo replicar o que a gente tem feito em vários outros lugares. E me comprometer com o morador do Rio de Janeiro, o Carioca, né? O Carioca de estar do lado do Eduardo, né? Que tem deixado a gente muito feliz, né? Com essa administração dele, estar do lado dele e poder ajudar no que for preciso, né? Então, eu agradeço muito aí a oportunidade e um abraço a todos, né? Muito obrigado. Muito obrigado, boa sorte, Paulo Ciro. Última Hora, notícia levada a sério. Obrigado. Obrigado.